O Guilherme, aquele jejum que incomodava o Roger quando ele chegou aqui com relação a gols, ele já conseguiu quebrar, já marcou gol até de bicicleta e o teu jejum dura já, talvez seja o jejum maior entre os atacantes hoje no Rio de Janeiro, talvez até nos times da Série A. Te incomoda essa situação, você que vem entrando nos últimos jogos e ainda não saiu aquele golzinho? Primeiramente, bom dia. É claro que na nossa posição, atacante quer fazer gols, além da minha auto-cobrança, tem a cobrança da torcida, cobrança dentro do clube. Claro que estou muito ansioso para fazer esse primeiro gol com a mesa do Botafogo, mas é algo que eu não posso vir a deixar andar comigo assim no dia a dia. Claro que eu sei da responsabilidade, eu quero muito fazer o gol. Pô, quem não gosta de fazer gol, mas eu estou tentando manter a tranquilidade, que na hora que for sair no momento certo o gol vai vir, assim que o primeiro vinha, e dá sequência para sair mais os outros. Você se inspira talvez no Rodrigo Pimpão, que é um jogador também que atua mais em lado de campo, já jogou também como centroavante, mas vem hoje atuando mais pelas beiradas e tem sido fundamental para o Botafogo, principalmente nessa temporada. Com certeza, o Pimpão vem num momento muito feliz, nos ajudou aí na Libertadores, com gols muito importantes, vem com umas atuações muito boas, vem ajudando bastante. É um jogador de grupo, é um jogador que não está nos ajudando muito, mas eu vou falar que eu me inspiro em mim mesmo. Claro, temos que seguir espelhos bons e espelhos ruins também, para que não venha a acontecer, mas eu me inspiro em mim mesmo, com trabalho, claro, pego como exemplo, mas procuro fazer o meu trabalho da melhor forma, entendeu? Já sonhou com um gol aqui no Botafogo e lembra como é que foi o último? Não entendi. Já sonhou com como será o gol aqui no Botafogo e lembra como foi o último, seu? Não, não sonhei ainda não. Sonhei ainda não. E lembra como foi o último? O último? O último que eu fiz foi contra o Grêmio, no Galchão, pelo São José. Esse foi o último gol que eu fiz. Foi um contra-ataque, a gente ganhando de 1x0 lá na Arena do Grêmio. Um contra-ataque que o Rafinha, o Meia, que está lá hoje, ainda roubou a bola. A bola sobrou para mim, eu carreguei até a área, troquei para o Eliardo, um jogador que está em Portugal hoje. Acabou cruzando. Cadu, zagueiro, cortou, cortou mal, a bola sobrou no meu pé, eu bati de primeiro, fui feliz ali na finalização. Guilherme, bom dia. Bom dia. Enfrentar esse time do Fluminense é um time que começou super bem a temporada, ganhou a Taça Guanabara, vem de resultado negativo, mas também usando jogadores que não são os titulares. E a principal característica deles é um jogo de velocidade, e de velocidade você entende. Você acha que, de repente, pode encontrar uma brecha de observação que você tenha feito no time do Fluminense para se aproveitar desse avanço constante de todos os jogadores deles? Eu assisti a alguns jogos do Fluminense, tenho amigos lá também. É um time muito bem treinado, é um time bem ofensivo, muito rápido. Tem uma recomposição boa também, os atacantes de lado ajudam lá. Claro, quando um time se expõe, é normal dar espaço. A gente também tem alguns jogadores rápidos, o próprio Pimpão, é um jogador que tem essa facilidade tanto de atacar como defender. Vai ser um jogo muito difícil, assim como foi contra o Vasco. É um clássico, né? E nesses jogos, as oportunidades que tiverem, tem que procurar fazer os gols. É um jogo de detalhe, vai ser um grande jogo, um jogo muito difícil. Mas é aquilo, é procurar agora estudar, ver o que o professor Jair vai nos passar do time deles, e ver a melhor forma de estar entrando para poder fazer os gols. Qual o tamanho da vantagem de jogar no Engenhão, esses clássicos todos? Porque o Rio de Janeiro não tem muitas opções, então acaba o Botafogo, mesmo que não tenha um manto de campo, joga sempre em casa. Ah, é sempre bom, né? Que nem contra o Vasco, foi mando deles, só que a gente se sente em casa. É sempre bom estar jogando em casa, com o apoio da torcida. Então, favorece um pouco, sim. Tem uma última pergunta sobre o Roger. A gente está fazendo uma matéria lá sobre bicicleta, pocheta, o gol dele. Foi super bonito, né? Mas tem essas coisas, o futebol tem isso, né? O lance para ter o nome, para ser uma chilena, você precisa passar a bola exatamente por cima, o balão e tal, e a bicicleta você precisa também dar pedalada e tudo. Como é que foi no Vechero depois do jogo? Vocês falaram com ele, teve essa discussão, foi bicicleta ou não foi, você achou que foi bicicleta? Bom, foi um gol muito bonito. E o Roger estava merecendo, porque é um cara que é um exemplo aí dentro do plantel, é um trabalhador, um cara que já é vivido no futebol, né? Foi um belo gol. Foi uma minha bicicleta, eu acho, né? Ele apoiou com o braço. Agora virou moda aqui, né? Saiu várias, teve o do Camilo. Contra, eu estava no jogo, né? Foi contra o Grêmio, né? Que ele deu aquela belíssima bicicleta lá, e teve a do Pimpão, agora a do Roger. Quem sabe, vem a minha aí, a próxima, né? Agora sim. Oi, bom dia. Bom dia. Acho que a grande dúvida, a expectativa nossa agora, é a gente saber quem que o Jair deve colocar no gol. A gente viu que o Elton voltou a treinar, ele seria já a segunda opção, já com a ausência do Gatito, e tem o Saulo. Queria que você falasse um pouquinho desses dois goleiros, o que vocês conversam a respeito, já que ainda não está definido quem é que deve ir para o gol nesses próximos jogos. Bom, eu não sei quem é que vai jogar, não faço a mínima ideia. Elton é um excelente goleiro, provou isso quando teve a oportunidade o professor Jair, teve a confiança de todo o grupo, da direção, e quando entrou, entrou muito bem, fez um belíssimo jogo na Libertadores, ele acabou se lesionando. Mas é um grande goleiro, já provou isso. Saulo é um jovem, é um menino ainda que não teve, claro, pelo Gatito ainda, pelo Elton, não teve a oportunidade de jogar ainda, mas ele mostra também nos treinos de dia a dia que é muito talentoso. Então, se for o Saulo, se for o Elton, a gente está muito bem servido para o goleiro, e tenho certeza que ambos vão dar conta do recado. Nada. Tudo bem, querido. O Botafogo funciona muito bem sob pressão nessa temporada, prova disso é a maneira como vocês chegaram, onde chegaram na Libertadores, estão indo agora para a fase de grupos, e essa pressão vai vir um pouco para o Campeonato Carioca, porque se quiser chegar à semifinal, precisa somar pontos, para quem sabe disputar a final do estadual. Como é que vocês enxergam esse campeonato e como é que vocês olham para ele a partir de agora? Porque começa a ser uma espécie de jogo que se perder, a chance é menor, se perder, pode estar fora. Isso valoriza o Carioca para vocês? Bom, com certeza. O time grande, quando entra em uma competição, tem que entrar para ganhar, independente de qual seja, Libertadores, Carioca, Brasileiro, enfim. Claro que agora teve essa pausa na Libertadores, a gente está pensando um pouco mais no Carioca, mas esses jogos são de suma importância, como você disse, são jogos que você não ganha, são pontos que ficam para trás e podem custar caro no decorrer do campeonato. A gente encara como uma competição e uma competição muito importante e oportunidade também. Acho que até para mim, que estava entrando nos jogos na Libertadores, tive essa oportunidade de professor de sair jogando com o Vasco, e também os outros meninos que estão tendo menos chances do que os que estavam vindo jogando. Então, a gente encara como uma grande oportunidade também, com certeza, uma competição muito séria. Claro que tem a Libertadores, que é o nosso intuito, mas agora teve essa pausa, então é uma excelente competição para a gente estar mostrando. Tudo bom, Guilherme? Bom dia. Bom dia. A gente estava comentando da falta de gols, mas ao mesmo tempo você fez muitas assistências pelo Botafogo. Isso você acha que conta também o lado positivo para o Jair? Você não está fazendo gols, mas no fundo ele sabe que você está dando assistência. Como é que você vê? Você procura trabalhar isso também, porque o atacante não vive, claro, só de gols, você dá assistências também. Com certeza. Como eu falei no começo, na atacante, sempre tem que procurar fazer os gols. mas desde a minha chegada estou sendo feliz, como você comentou. Eu tenho três assistências já desde quando eu cheguei e uma participação muito importante que foi contra o Colo-Colo lá, da jogada ali pela direita, que acabou no gol do Pimpão. Claro, quero muito fazer os gols, mas eu penso também no coletivo, eu quero ser muito importante para o grupo. Se eu ajudar fazendo gols, se eu ajudar dando assistência, se eu ajudar na marcação, se eu ajudar armando o jogo, eu quero ser útil. Então, o que estiver acontecendo de bom, claro, sempre bem-vindo.